Olá pessoal, nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre curvas. As curvas que a gente cria no Maya, normalmente a gente utiliza mais na hora do rigging, mas a gente também utiliza curvas na parte de modelagem. Mais pra frente a gente vai ver as curvas que a gente utiliza com mais frequência para criar controles durante a animação, isso é o rigging, a gente já tinha falado sobre isso. Mas na área da modelagem a gente utiliza curvas quando a gente vai precisar trabalhar com NURBS, que são as estruturas de superfície que a gente pode criar, que são a partir de curvas. Elas não são muito utilizadas, mesmo assim eu gostaria de ensinar um pouquinho para vocês, para que vocês conheçam isso no Maya, pode ser que seja útil para vocês, mas normalmente, lembro mais uma vez, os NURBS no final serão utilizados como polígonos para que a gente faça as nossas animações e tudo der certo. Então, para não alongar muito, vamos lá direto no que interessa a respeito de curvas. A gente, para ver as curvas, a gente pode vir aqui direto nesse shelf, aqui tem várias curvas que a gente pode, as principais ferramentas que a gente pode utilizar sobre curvas, a gente vai ver um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho. E para ver o menu de curvas, como a gente estava aqui em polígonos, a gente muda aqui nessa parte para surface, surface aqui que está escrito. Então, nessa parte, ela vai habilitar para a gente um menu específico, que é um menu de curvas. Esse menu está aqui em Edit Curves, eu vou dar um pop-up nele aqui para ele virar uma janelinha, a gente poder arrastar ela, só para a gente poder estudar um pouquinho o que são cada tipo de curvas dessa daqui, à medida que a gente for trabalhando. E há uma outra parte muito importante que tem sobre curvas, eu vou fechar essa daqui, depois eu pego ela para a gente trabalhar. Ele está aqui em Edit Curves. E uma outra parte também que a gente pode criar as curvas do nada, do nada, direto, seriam através desse menu Create, essas partezinhas aqui, essas partes aqui são todas sobre curvas. Cv Curve Tool, Ep Curve Tool, BZ Curve Tool, a gente vai analisar isso aqui nesse vídeo. Então, a primeira que a gente vai pegar é essa aqui, Cv Curve Tool. Se a gente pegar ela, ela vai virar um mouse, ele vai virar como uma setinha. Se você clicar na sua grade, por exemplo, ele vai criar uns pontinhos, olha. E à medida que você vai criando os pontinhos, ele vai desenhando a sua curva como se fosse uma representação mais, como a gente pode dizer, mais redondinha dessas curvas que você criou, tá? Essas curvas seriam como delimitadores das tangentes da curva após a interpolação que ela for fazer. Quando eu aperto o Enter no final, ele cria para mim aqui, olha, uma curva, olha. Essa curva, qualquer curva que a gente pegar no Maya, ela não tem nada de mais. Ela é simplesmente uma curva, ela não é renderizada. Então, na hora que ela for gerar as imagens, só vai aparecer na imagem final os polígonos. As curvas, elas não aparecem na imagem final, a não ser que a gente queira que mostre elas na imagem final. Mas aí tem que fazer um setup todo especial para isso, tá? Uma configuração. No caso, para as curvas, a gente pode selecionar elas. E se a gente vier aqui com o botão direito em cima delas, a gente pode pegar aqui, olha, Ctrl Vertex, para a esquerda, tá? Esse Ctrl Vertex, ele vai mostrar para a gente os pontinhos dessa curva, que são aqueles pontinhos que eu havia criado, lembra? Quando eu criei a curva, eu cliquei fora dela. Aqui, olha, se eu pegar cada pontinho desse e mover, por exemplo, eu posso pegar na minha ferramenta de Move e mover, ele vai gerar para a gente a possibilidade de editar essa curva a maneira que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso editar ela em três dimensões, olha. Ela não vira mais uma curva somente no plano onde eu criei ela, porque quando a gente cria, ela sempre esnapa no plano, na grid, né? Na grade aqui do fundo. E esse daqui, por exemplo, eu posso pegar vários pontos, olha, ao mesmo tempo e rotacionar a minha câmera e ver ele subindo e descendo como se fosse a curva que eu quisesse criar, ok? Isso daqui é a primeira ferramenta que a gente viu, que é o CV Curve Tool. Existe uma outra que eu gosto de utilizar mais, eu vou deletar essa curva aqui na nossa outline, seleciono lá Curve 1 e deleta. Aí eu venho aqui no Create, por exemplo, EP Curve Tool. Esse EP Curve Tool, ele é mais legal, porque onde eu realmente clico, a minha curva vai ser criada. Então, aqui no caso, olha, foi criada sem interpolação de nada, ela vem como uma coisa que a gente chama linear. Olha lá, os pontinhos, eles estão lá do igual o outro que a gente tem, só que ele não tem uma suavização entre um e outro, porque quando eu criei essa curva, ele veio para mim como linear. A diferença do linear para uma outra que se chama cúbico, a gente vai ver diretamente aqui na opção da ferramenta. Quando a gente vier em EP Curve Tool, a gente vai no Options, ela seria essa opção aqui, ó, Cubic. Ela vem como 3, tá vendo? Essa opção, se eu fizer a minha curva, olha lá, quando eu clico o meu botãozinho na Viewport, ela vai criar para mim alguma coisa desse estilo aqui, ó, que é redondinho. A diferença é porque o linear, ele vai fazer essas linhas sem curvatura, e a minha curva em Cubic, ela vai ficar assim, desse jeito, ok? Não tem nada de mais. Essa aí é a criação de curva, eu vou apagar essas duas curvas de novo. A gente vai ver uma outra opção aqui, que também é muito utilizada por, principalmente pelos artistas que gostam muito de trabalhar com Photoshop. Esse aqui, ó, Bézier Curve Tool. Ela é nova no Maya, não tinha nos Mayas anteriores. O que é? Ele tem como se fosse o patch, né, o patch no... que é o caminho que a gente cria, uma curvazinha que a gente cria no Photoshop, por exemplo. Eu posso clicar e arrastar, ele vai criar para mim como se fosse essa tangente da minha curva. Então, à medida que eu vou criando, olha, eu posso arrastar, e ele vai ter uma interpolação de Bézier na nossa curva. Para quem não sabe quem é Bézier, é uma coisa de cálculo para a criação da curva de um matemático que é o Bézier, claro, que criou. Então, vocês vão ver que se a gente editar agora essa aqui, a gente tem os pontos igual a gente tinha, os pontos de CV da nossa curva, e ao mesmo tempo a gente tem esses carinhas aqui que são as tangentes. Olha, esse dá uma liberdade muito maior para a gente trabalhar a nossa curva à medida de que a gente for precisando. Lembrando que essas curvas, elas são tridimensionais. Olha, eu posso fazer uma diferença nela aqui que as outras curvas não têm. No caso, eu posso fazer uma orientação da nossa curva diferente em todos os eixos. Para curvas, criação de curvas, são essas ferramentas que a gente utiliza a maioria das vezes. A gente vai passar para um tipo de curva aqui, a gente pode deletar essa BZ, a gente vai passar para um tipo de curva aqui que a gente não utiliza muito, mas vocês podem ver que é o Pencil Curve Tool, e que habilita você a, tipo, desenhar aqui, por exemplo, você vai pegar o seu pincel e vai escrever, por exemplo, obrigado. Aí você vem aqui e escreve o O, aí você escreve o B, aí você escreve o R, escreve o I, o B, aí escreve o Z, obrigado. Você escreve vários. E agora eu tenho aqui uma curva totalmente livre para eu poder editar. Se eu quiser depois vir aqui e editar essas partes, posso deletar essas carinhas que ficaram demais, eu venho aqui e conserto essa aqui que eu deleto também que eu não quero. Então, você pode deletar essas CVs que não tem nada que atrapalhe a sua curva, a não ser que você vai mudar as coisas dela. Então, isso daí ajuda a gente a criar curvas de várias maneiras no Maya, ok? Então, aqui como eu soltei o meu pincelzinho, ele dividiu em várias curvas, né? No caso, tem essas daqui, tá? Eu não uso muito esse carinha daqui, mas eu vou talvez mostrar para vocês. É um, por exemplo, o Arc Tool. Você clica três pontos no Maya e o terceiro ele vai te criar um raio. Opa, eu soltei muito rápido, vou dar um Ctrl Z aqui, dar um delete nesses caras. Mas só para mostrar, eu clico uma, duas, a terceira vez que eu clico, ele cria para mim como se fosse um raio. É uma coisa bem matemática, que a gente não costuma usar isso muito, não. Mas se vocês precisarem fazer alguma coisa mais matematicamente correta, essa daí é a curva que a gente usa. Normalmente a gente usa para essas coisas mais matemáticas somente um círculo. Pode vir aqui diretamente, Create Numps Primitive Circle. Aqui é onde a gente mais usa para criar controle, por exemplo. Pode criar um controle aqui nesse Circle. Ele já vai pedir para você arrastar aqui o raio que você quer dele. E olha lá, ele virou um círculo. Você pode pegar esse círculo e editar se você precisar mexer nessa curva. Então, isso daqui foi a aula de criar curvas. Eu não vou me estender muito nessa questão de criação de curvas. Eu acho que esse painel aqui eu vou deixar para vocês estudarem, porque o que você pode fazer é cortar curvas, alinhar as curvas, os pontos delas, inserir pontos. Eu vou passar só rapidamente o que a gente pode fazer. A taxa é juntar. Detaixa é separar curvas. Você pode estender a curva para ela ficar mais longa a partir do que você tem. Insert Knot é uma forma de você inserir um pontinho no meio dessas que você tem. Brinque com isso daqui porque não tem muito mistério, não. A gente quase que não usa esse painel, então eu não vou falar muito dele. E essas shelfs aqui, vocês podem ver que a maioria das coisas que elas têm são as ferramentas que a gente estava trabalhando. Essa aqui era a ferramenta de Create EP Curve. É exatamente essa daqui. Essa daqui é criar o círculo. Você pode clicar lá e ele já vem aqui para você criar o seu círculo. Essas daqui é a mão livre. Então, você pode criar aqui feliz. Aí você vem aqui e escreve feliz. Eita, escrevi tudo o que eu queria. E assim vai, tá? Não tem muito mistério nessas curvas, mas vocês vão ver que vão ser úteis no próximo vídeo quando a gente for criar os nossos NURBS. A gente normalmente usa curvas para criar os NURBS. É isso aí. Valeu.